Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece, eu sou o Flair Boy Hoje eu tô aqui apresentando a última batalha da primeira fase do Flair Boy TV Battle Essa batalha de hoje vai ser entre o B-Boy R20 do Primatas Clan vs B-Boy Alex do Art Angels E não esquecendo, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo Ativa o sino de notificações aí e deixa um like pra você receber notificação dos outros vídeos que eu postar Como esse aqui, firmeza? E compartilha o vídeo, gente, compartilha, compartilha aqui Isso que vai ajudar a alcançar mais pessoas e o canal a crescer Temos o patrocínio aqui do Marcos, da loja Solar Sound que tá aparecendo aqui Sempre tem que estar frisando isso, porque eles que estão ajudando nós E esses aqui são os produtos dele, lá da loja dele Então segue lá no Instagram e fortalece lá Também a aliança com Deus do meu brother Franklin, lá da Avenida Itaúba Se você quiser comer um rango, você for aqui de Manaus, chega lá na churrascaria Itaúba E é isso Vai tá no link da descrição aqui o link da página do Facebook deles Então vocês dão uma conferida na descrição Tem o canal do Jonathan também aqui na descrição e o canal do JP Breaking Se inscreve lá no canal deles também E também a Confecções Sister que tá patrocinando Boné junto comigo, camisa, bolsa, máscara Para o campeão, certo? Não esquecendo que quem tá disponibilizando o som é o DJ Kinua Que tá aparecendo aqui no Instagram dele E nada mais, nada menos do que nosso brother B-Boy Ud, que é o jurado da competição Também tá aparecendo no Instagram aqui Vocês podem seguir ele lá Pedir alguma dica caso você tenha alguma dúvida E é isso Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam da batalha Compartilha pra mais pessoas assistirem Pra mais pessoas se inscreverem aqui no canal O canal tem crescido bastante E eu agradeço muito, muito, muito Todo mundo aí que tá compartilhando Que apresenta os vídeos pra outras pessoas Que não conhecem Mas é isso Conto com a ajuda de todos vocês Fiquem com o vídeo Muito boa sorte ao R20 e ao Alex E é nóis R20 e ao Alex O que é isso? 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 O que é? O que é isso?